Falta de transparência. 70% das prefeituras e câmaras do Vale do Paraíba não cumprem além de acesso à informação. Ela existe há 12 anos para que a população consulte os gastos públicos. Como não há cobrança da sociedade, isso tudo passa impune, porque o serviço público brasileiro, que é de terceira categoria, ele não está nem aí com a população. Comissão de Ética da Câmara de São José dos Campos acata a denúncia contra vereador Maninho do PTB por improbidade administrativa. O parlamentar teria utilizado um dos assessores para trabalhar no jornal dele. A ação contra o crack. Prefeitura de São José retira pessoas da antiga área do Pinheirinho, usada para o uso de drogas. No olho da rua, Justiça ordena que 45 famílias de Campos do Jordão sejam retiradas das casas. Eles moram em área de preservação ambiental. Desesperada, muita gente não tem para onde ir. Estão demolindo até a vida de todo mundo, né? Eles não estão nem aí. Fazer o quê? Quentinhos e saborosos. Com a queda da temperatura, sobe a procura por caldinhos. Em São José dos Campos, novas receitas agradam paladares mais inusitados. Laranja a gente costuma usar só para suco, né Camila? Como é que é, hein? Você vai encontrar muito sabor, muita vitamina, muito nutriente. Ela é bem surpreendente. Incrível, né? Pets em destaque. O Dog Fashion Day reuniu centenas de cachorros dos mais variados estilos. Um evento para divertir donos e os bichinhos de estimação. Ele traz eles como se fosse o próprio filho, né? Porque eles não sabem falar, não sabem quem tem que cuidar, somos nós. As notícias da região desta segunda-feira, 29 de maio. Você confere a partir de agora aqui no Band Cidade. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Há 12 anos em vigor, a Lei de Acesso à Informação, conhecida como Lei da Transparência, obriga gestores de órgãos públicos a fornecer na internet informações sobre atos do governo, gastos, contratos e salários. Além de uma obrigação, é também direito do cidadão. Mas nem todo mundo sabe que a lei existe, muito menos se interessa em acompanhar os dados de cada município. Se houvesse maior participação das pessoas, todos saberiam que muitas prefeituras e câmaras da nossa região, por exemplo, descumprem esta lei. Um levantamento do Tribunal de Contas do Estado apontou que 76% dos gestores não fornecem as informações adequadamente. Pelo portal Transparência, prefeituras e outros órgãos da administração direta e indireta, ou seja, autarquias, fundações, entidades públicas, têm que prestar contas à população, como prevê a Lei de Acesso à Informação. Contratos, salários ou ouvidoria devem estar disponíveis de forma rápida e fácil a quem quiser pesquisar. Mas muita gente nem sabe que este recurso existe e é direito do cidadão. Nós todos temos que saber para onde vai o dinheiro, né? E a gente não sabe. A gente não sabe nada, né? E quando chega na campanha, aí começa a fazer. Pedir o voto. É onde que vai o dinheiro. Na verdade, eu não sabia da existência desse site. Tem que saber, né? É um direito nosso, da população que paga o imposto, né? Paga o salário dos nossos governantes. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, das 48 administrações municipais, 70% não regulamentaram a Lei de Acesso à Informação. Caso de Jacareí, que criou uma ouvidoria, um departamento que trata sobre transparência, mas não possui informação fácil sobre a remuneração individual dos agentes públicos e resultados editais, como o vencedor dos contratos, por exemplo. O prefeito explica que pretende regularizar no segundo semestre deste ano. Todo esse pacote de informações nós vamos disponibilizar independentemente de pedido. Mas melhorar, porque hoje está tudo disponível na internet, mas depende de busca. O que nós queremos é transformar isso em dados disponibilizados pela própria administração e que esteja dentro do portal da transparência de forma clara para que o munícipe vá lá, pegue e tire e extraia o dado que lhe interessa. Na Câmara de São José dos Campos, a Lei de Acesso à Informação é cumprida, segundo o presidente da casa. Tem ouvidoria e informações sobre contratos de licitação. O vereador afirma que faltam alguns itens para regularizar dúvidas que serão questionadas ao próprio TCE. Uma das situações que ele aponta é a questão da ouvidoria, e a outra também é sobre as contas do Executivo. As duas situações estão contempladas no portal. O que eu vou questionar, ao final de contas, é se eles querem especificamente um link especial na nossa tela sobre esse assunto. O TCE também aponta que 59% das prefeituras não implantaram ouvidoria e 76% delas não divulgam prestações de contas de servidores, como gasto com diárias e passagens. Precisa ser cumprido. Que eles cumpram a lei do acesso à informação, que dê transparência aos seus atos, porque nós sabemos que isso ajuda e contribui, sim, para evitar corrupção, evitar gasto mal feito. Este cientista político afirma que a falta de informação e o desrespeito à lei federal é considerada crime. Como não há cobrança da sociedade, isso tudo passa impune, porque o serviço público brasileiro, que é de terceira categoria, ele não está nem aí com a população. Prefeituras e câmaras municipais, órgãos públicos, representantes que foram eleitos pelo povo, esses órgãos deveriam ser exemplos de transparência, informar certinho para a população os gastos, já que lidam com dinheiro público. Pois é, mas o cientista político observou bem, viu? A população precisa cobrar, não adianta só reclamar, não, né? Tem que ter esse papel de fiscalizador e cobrar dos gestores, dos agentes públicos, transparência, realmente. E se não há essa cobrança, fica fácil, né? Aí, impunidade. Olha, a Prefeitura de São José dos Campos retirou hoje pessoas que ficavam na antiga área do Pinheirinho, na Zona Sul, que utilizavam o local, inclusive, como ponto de uso de drogas. A medida atende a pedidos de segurança de moradores do Campo dos Alemães e Jardim Imperial. A Prefeitura disse que ofereceu apoio social e também tratamento aos dependentes químicos. Em Taubaté, um homem de 43 anos foi preso em flagrante, ontem, no Jardim Oásis, após matar a ex-mulher de 40 anos com estilete. De acordo com a polícia militar, a agressão aconteceu após os dois discutirem sobre a guarda de uma das filhas. A Comissão de Ética da Câmara de São José dos Campos acatou hoje a denúncia contra o vereador Maninho, do PTB, por improbidade administrativa. Na sexta-feira passada, foram protocolados dois pedidos de investigação na Câmara. O presidente da Comissão de Ética, o vereador Lino Bispo, do PR, informou que ainda esta semana vai se reunir e vai reunir outros quatro parlamentares que fazem parte da comissão para dar andamento ao caso. Tentamos contato com o vereador Maninho, mas ele não retornou a nossa ligação. O parlamentar é acusado de ter contratado, de ter utilizado um dos seus assessores durante um tempo num jornal em que ele era o dono. Na quarta-feira desta semana, vem-se o prazo para 45 famílias deixarem as casas em Campos do Jordão. De acordo com a Justiça, os imóveis estão em área de preservação ambiental. Se a Prefeitura não cumprir a determinação, pode ser multada. E os moradores estão desesperados porque não tem para onde ir. No bairro Biquinha, em Campos do Jordão, a apreensão aumenta a cada hora que passa. Faltam apenas dois dias para que a comunidade formada há mais de 50 anos procure um novo endereço. As casas estão em área de preservação ambiental e, por determinação da Justiça, terão que ser demolidas. A ordem de desocupação marcou o fim do processo, que se arrastava há 21 anos. Não como, não durmo, nada mais. O choro de dona aparecida é de desespero. A casa que ela construiu durante 30 anos com muita dificuldade, na quarta-feira poderá ser transformada em um monte de entulho. Cerca de 45 famílias vivem o mesmo drama. Esta aposentada não consegue nem imaginar as máquinas da Prefeitura avançando sobre a residência dela. Se eu pudesse, como se tivesse essa oportunidade, eu gosto de ver construção, não demolição. Que é o que estão demolindo até a vida de todo mundo, né? Eles não estão nem aí, fazer o quê? A sentença é de 2011 e prevê multa de 3 milhões e 300 mil reais à Prefeitura, caso a determinação não seja cumprida. Em 2013, duas casas foram derrubadas e parte de uma tubulação irregular foi retirada do leito do Rio. Com isso, o município ganhou mais tempo com a Justiça. Ainda em 2013, a Prefeitura apresentou um projeto para a construção de 640 casas populares no bairro Brancas Nuvens. E essa obra seria tocada pelo governo federal. Só que no ano seguinte, o projeto simplesmente parou. Em março deste ano, a Prefeitura foi novamente notificada e diz que juridicamente não há mais nada a ser feito. A não ser oferecer caminhões para que as famílias façam a mudança. Mas fica a pergunta, mudança para onde? Se a maioria não tem para onde ir? Não tenho. Não tenho para onde ir. As famílias entraram na Justiça contra a desocupação. Se ele conseguisse regularizar a área nossa, a gente não teria que sair da nossa área, que já tem família constituída aqui, a gente já tem um social aqui no bairro nosso, seria muito bom. Eles querem ficar aqui mesmo? É lógico, eu desejo o nosso. Nós estamos aqui constituídos. Minha esposa já está aqui há mais de 20 anos. Enquanto o quarta-feira não chega, os moradores mantêm a esperança de não saírem daqui. A esperança é a última que morre, né? Vão torcer, mas certeza eu não tenho. Que situação dos moradores, né? Olha, segundo a Prefeitura, o projeto habitacional em parceria com o governo federal para construir as 600 unidades no bairro já foi aprovado pelo Ministério das Cidades e o terreno escolhido está regularizado. A administração disse também que notificou as famílias para que desocupem voluntariamente. Depois do intervalo, a Secretaria de Saúde de Talmaté concentra em três locais a distribuição da segunda dose da vacina contra a gripe para crianças menores de 5 anos. E ainda o termômetro das vendas, quando a temperatura cai, cresce a procura por caldos e as receitas tradicionais foram reinventadas. Hoje tem essa delícia do frio para todos os gostos. Hora certa para você, 7 horas e 1 minuto.